Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim, de longe eu avistava a figura de um menino Apaixonados por música raiz, os irmãos Victor e Pablo são de Minas Gerais. Victor tem 14 anos, Pablo apenas 11. Eles nasceram em Buritis, cidade que fica na região noroeste de Minas. Muito humildes, eles são determinados. Querem vencer no concorrido mundo da música. A ideia de vir para Goiânia foi do Victor. Ali eu não tenho futuro, ali eu não cresço mais do que eu já estava. Ali é mais difícil, cidade pequena, com pouca oportunidade. Aí você decidiu buscar mais espaço. E por que Goiânia? Porque é a terra do sertanejo, terra da música. Você chegou a dizer para sua mãe, se não fosse menor, você viria de todo jeito? Viria. Como é que foi? Quando vocês chegaram aqui numa cidade diferente, tudo diferente, como é que foi a chegada de vocês aqui? Bem recebido. O pessoal gosta de vocês cantando? Gosto. Deve dar até dinheiro. Você está começando a fatorar na rua? Aí vocês saem aqui na região da 44, cantando e o pessoal ajuda vocês? É. Na cidade onde moravam, antes de virem para Goiânia, Victor e Pablo cantavam em bares e até nas ruas. Victor se emociona ao dizer que nem sempre recebem apoio. Era bem complicado. Nós ia tocar nos bares de vez em quando para ganhar dinheiro para comprar um pouquinho de carne por dia ou alguma coisinha mínima que fosse. Sempre ganhava ou não? Não. Já teve alguma situação assim que vocês voltaram triste para casa porque não conseguiram realizar? As duas vezes. Como que foi? Tipo assim, tem vezes que a gente vai tocar e tem alguém em algum lugar que fala que é melhor a gente parar por causa que tem, é muito difícil conseguir alcançar esse sonho e, é, tipo assim, tem muita concorrência no sertanejo, na música em si. E, é muito difícil chegar, é muito batalhado. Tem pessoas que ao invés de apoiar, faz e desestimular vocês? É. Mas já teve alguma história? Conta uma história para mim de uma situação que vocês voltaram muito triste para casa. Um amigo do moço que minha mãe conheceu, ele pegou e foi falar com minha mãe e aí ele, não, quieta com isso, por causa que tem muito cantor. Cantor por aqui em Goiânia tem demais, o Brasil todinho tem. E, é muito difícil parar com isso, tirar isso da cabeça dos meninos que, talvez, vocês nem podem conseguir. Como é que é escutar isso? Dolorinho. Bom, por que é triste ouvir isso? É porque é meu sonho. E quando alguém fala alguma coisa que desestimula vocês, aí bate a tristeza na hora? É. Mas só tem que continuar de cabeça errada. Você não desiste? Não. O que é a música para você hoje? Tudo. Tudo. É o que você quer para você? É. É o que eu consigo para viver. Você acha que com a música, você vai conseguir chegar aonde? Na minha felicidade, paz e uma boa condição financeira. E você está disposta a pagar o preço para chegar lá? Estou. Você sabe qual é esse preço ou não? Sei. Como é que é o caminho de alguém para chegar lá no sucesso? Difícil. Dolorinho. E tem que ter muita perseverança. Você está disposta a isso? Estou. Uma mensagem enviada pela mãe da dupla ao jornalismo da Record TV resume a história desses pequenos artistas, que estão dispostos a tudo para realizar o sonho de fazer sucesso. Na mensagem, a mãe da dupla resume a forma que eles chegaram em Goiânia. Vim aqui para Goiânia em busca de um sonho dos meus dois filhos, o Vitor e o Pablo. Eles tocam violão e cantam. Só viemos com as malas e os violões deles. O pessoal da minha cidade, que conhece os meninos, me ajudaram. O sonho deles é crescer na carreira e por essa razão, eu como mãe, fiz essa loucura. Meu filho de 14 anos me falou, mãe, eu sei que a senhora tem coragem de ir com a gente, mas se a senhora não tiver, eu ia sozinho, nem que fosse para dormir debaixo da ponte. Só não faço isso porque eu sou pequeno ainda. E de menor, o irmãozinho dele tem 11 anos. Diante dessas palavras dele, doeu meu coração, pois já passamos por muitas dificuldades, até a falta das coisas de comer. Por isso também a decisão de vir só com a cara e a coragem e confiança em Deus. Seria a dona Alcantes uma espécie de seu Francisco, pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano? A história da dupla ganhou as telas do cinema em 2005. Narra a saga de um lavrador da cidade goiana de Pirinópolis, que tinha um sonho quase impossível, transformar dois dos nove filhos numa dupla sertaneja de sucesso. Emival, que fazia dupla com Zezé de Camargo, morreu num acidente de carro. O projeto de seu Francisco se destacou quando o Zezé passou a cantar com o irmão Luciano. Assim como a saga dos irmãos Camargo, a pequena dupla de Minas Gerais, Victor e Pablo, também se apresenta nas ruas. A dupla faz shows em bares da periferia, em troca de pequenas gorjetas. Música Seria a mãe fazendo um papel parecido com o que o seu Francisco fez? Eu creio que sim, né? Só mudou de sexo, né? De máximo. O sonho é o mesmo do seu Francisco? É o sonho é o mesmo. E eu faço tudo, 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 tudo. Eu tenho feito tudo. Nós já dormimos, já passamos a noite. No lugar onde a gente foi se apresentar, a gente tem saído da minha cidade sempre sem dinheiro, né? Só na providência divina. E teve um dia que a gente amanheceu à noite, passamos a noite todinha, fomos embora às seis horas da manhã, num carro que o moço deixou a gente entrar lá e ficar. Até amanheceu o dia porque não tinha ninguém para levar. E assim, a gente tem passado por poucas e boas, mas eu não desisto não. Essa aqui é a caixinha que eles utilizam para receber as contribuições de quem assiste as apresentações. Victor e Pablo têm apenas uma camisa, que precisa ser lavada todos os dias. Apesar das dificuldades, essa mãe não desiste. Vale a pena todo esse sacrifício para realizar o sonho dos filhos? Vale. Eu creio que vale quando você tem um sonho. E também quando você está passando dificuldade com você, com seus filhos. Às vezes você não tem um... Você vai cozinhar, muitas vezes você não tem o que cozinhar, entendeu? Às vezes você espera que alguém dê para poder fazer as coisas para comer. Mas eles têm muitas vezes vontade de comer alguma coisa, eu não tenho para dar. Então eu creio que isso é um sacrifício. Deus está de cima, Ele está vendo. Ele está vendo o esforço da gente, está vendo a dedicação deles, o empenho deles, a vontade de crescer. Ele está vendo a nossa situação, que não está bem. Eu acredito muito em Deus que Ele pode mudar a situação. E acredito que vale a pena sim. Tudo para um filho ou para a família ou para a gente, que seja o seu sonho, vale a pena. Normalmente é assim, de chinelos e bermuda, que a dupla sai de casa para mostrar o trabalho e tentar uns trocados nas ruas de Goiânia. Nas costas, eles levam os violões. Mas na mente, o sonho de se tornarem famosos, cantando música sertaneja. E o sonho dessa mãe, dos dois irmãos, que vieram aqui para a Goiânia, começou a ganhar corpo. Eles se apresentam basicamente nessa região da rodoviária de Goiânia, região do polo de moda, aqui na região da 44. Eles alugaram um barracão que fica aqui por cerca de 490 reais. Eles trouxeram dinheiro que os amigos ajudaram lá em Minas, mas agora tem que conseguir sobreviver aqui. Tem. A gente está dando sangue, como diz Vitor, para a gente poder conseguir o dinheiro do aluguel, pagar água e pagar luz. Agora é trabalhar, Vitor? É trabalhar. Só que a situação não está muito boa por enquanto, né? Eles alugaram o barracão, só que não tem nada, né? A gente pode entrar lá para ver? Pode. Vamos entrar lá para a gente ver as condições que os irmãos e essa mãe estão vivendo aqui no setor norte ferroviário, em Goiânia, nas proximidades do terminal rodoviário. E essa rotina que eles têm feito todos os dias, né? Passa o dia normalmente na região aqui da rodoviária, cantando, se apresentando. E normalmente volta para casa com um pouco de dinheiro, mas ainda não é suficiente para sustentar a casa. E aqui está o barracão, onde a mãe e os dois filhos estão vivendo. Alcantos, chega aqui. Aqui, móveis, vocês não têm nada ainda? Não, nada, nada, nada. Aqui onde deveria ser uma sala, alguma coisa assim, uma área de serviço, uma cozinha, não tem nada? Nada. Aqui dentro também, vamos mostrar aqui dentro, o Bladoca vai entrar aqui e mostrar. Não tem nada nessa área que deveria ser a cozinha. Aqui também, onde é a sala, não tem nada, não tem uma geladeira, não tem fogão. Victor, esse colchão, inclusive, vocês ganharam durante uma apresentação? Foi, lá na rodoviária. Vocês fizeram uma apresentação e a pessoa acabou dando um colchão para vocês? É, mas contou a história, como é que estava, tinha acabado de chegar, foi no outro dia que nós chegamos. Chegou num dia, no outro dia. E a pessoa deu o colchão? Deu o colchão. Aqui no outro quarto também tem um colchão, também foi ganhado? É, isso daí. E é do José Inácio, o proprietário do barracão. A pessoa que alugou o barracão, ele deu aqui esse colchão para os meninos, não tem armário, então fica aqui, ó. As roupas sobre a cama, ali são as botas de apresentação, botinas também? É, isso daí. Aqui ficam as mochilas, alguns objetos dos meninos. E como é que tem sido? Aqui em Goiânia, o pessoal tem gostado do trabalho de vocês? Tem, bastante. Muitos ainda contrariam, mas muitos apoiam. E assim, as pessoas pedem músicas, como é que é? É, falam assim, ó, quem quiser pedir música, só mandar no papelzinho. Se não tiver papel, pode mandar uma nota de 50, de 100, né? Aí faz as brincadeiras. É. Quem são os grandes ídolos de vocês na música? Tinha um carreiro pardinho. E seu? Tinha um carreiro pardinho. Por quê? Porque assim, eu gosto de mais das músicas dele, o jeito de tocar viola, o rei do pagode. Você gosta de música mais raiz? É, quanto mais raiz, melhor. Desses artistas que moram aqui em Goiás, que moram em Goiânia, que tem escritório aqui, quem é um artista que você tinha um sonho de pegar na mão, de cantar junto no palco, de repente, de conhecer? Gustavo Lima. Por quê? Porque assim, ele batalhou demais também, fez igual a gente também. Você acha que vocês estão tentando trilhar o caminho que o Gustavo Lima trilhou? Também. Qual seria uma moda que você cantaria com o Gustavo Lima? Menina da Aldeia. Por quê? Porque assim, ele canta e ele canta bem ela. Você já viu ele cantando essa música? Apesar do sacrifício e das dificuldades, Victor e Pablo mantém a esperança de que vão vencer cantando. Apesar de serem ainda pequenos, carregam sonhos de gente grande. Talento pra isso, eles têm. Menina da Aldeia, lembro-me ainda como se fosse... Agora, eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar. Tchau. Tchau.